Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos, um programa da TV Unesp para debater as pesquisas científicas e a relação entre a universidade e a comunidade. Nesta temporada, nós recebemos professores de universidades europeias e brasileiras que participaram do Congresso do Instituto de Estudos Brasil-Europa, o IBE. Realizado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, o Congresso tem como tema inovação, cultura e sustentabilidade, desafios para o Brasil e a Europa. No programa de hoje, nós conversamos sobre a interdisciplinariedade na Universidade do Futuro. Nossos convidados são o professor Hélio Waldman, reitor da Universidade Federal do ABC, e o professor Roberto Weck, da Universidade de Bolonha, na Itália. Professores, é um prazer recebê-los aqui no Diálogos. Professores, como podemos conceituar o que vem a ser a interdisciplinariedade no ensino e na educação? Bom, a interdisciplinariedade em si, ela começa no final do século XX como uma espécie de reação à especialização excessiva que tomava conta do sistema educacional, enfim, da forma de apropriação do conhecimento pelas pessoas. Em vista do fato de que essa especialização excessiva não era boa, nem mesmo para o próprio especialista, na medida que o deixava exposto a essa dinâmica cada vez mais acelerada do mercado profissional. Então, a interdisciplinariedade é uma tentativa de fazer as disciplinas conversarem entre si e para juntas conseguirem abordar de uma forma mais eficaz os problemas complexos da nossa realidade de hoje. E como que a educação entra nesse cenário, professor? Creio que seja um elemento fundamental, porque a interdisciplinariedade não é um dado de partida, mas constitui, na verdade, um objetivo de construção. Portanto, é um meio para chegar a um tipo alternativo de conhecimento. assumir a interdisciplinariedade nessa perspectiva, quer dizer, modificar também as formas de ensino e de aprendizagem. Como isso pode ocorrer, eu acho que é um tema ainda em discussão e a mesa redonda que foi apresentada no Instituto Brasil e Europa justamente tentou aprofundar esse tópico. As perspectivas são muitas, sobretudo um elemento importante por considerar é a utilização das novas tecnologias e como as novas tecnologias, na verdade, pela sociabilidade nova que criam, produzem já em si como meio interdisciplinariedade. O objetivo, eu acho ambicioso de uma didática que seja interdisciplinar é aquele de conseguir realmente, partindo de uma mudança de paradigma que com certeza está em curso atualmente, com uma tradição didática que está marcada pela forma da aula presencial, um público, um alvo, que são alunos que já têm um hábito de utilizar as novas tecnologias, como colocar todos esses elementos para criar realmente uma didática que seja eficaz e à altura dos desafios contemporâneos. E como as escolas têm recebido esse novo discurso, podemos assim dizer, da interdisciplinariedade, do uso das tecnologias na educação? Na Europa, eu acho que é interessante distinguir aqui entre os dois mundos, porque há diferenças, acho. É um termo de interdisciplinariedade que, declinado na Europa ou declinado no Brasil, possui sentidos e conotações diferentes. Na Europa, ainda é um desafio por enfrentar, porque existe uma tradição, sobretudo acadêmica, fortemente disciplinar, fortemente focalizada. Todas as atividades, a própria estruturação da didática, a própria definição das carreiras universitárias, são baseadas na ideia de disciplina. Portanto, a interdisciplinariedade, mesmo que seja a forma que melhor descreva a transformação dos saberes em curso, é ainda um tópico relativamente abstrato. Claro que há muitos projetos que tentam conjugar esse novo elemento, a partir, sobretudo, da utilização das novas tecnologias. Mas eu creio que na Europa ainda tem que ser dado um salto para ir além de uma estrutura que ainda é fortemente disciplinar. E aqui no Brasil, professor? Bom, aqui no Brasil, a interdisciplinariedade no ensino superior é abordada pelo país, inicialmente, em 2006, com a criação da universidade que eu dirijo atualmente, a Universidade Federal do ABC, que foi criada como uma universidade interdisciplinar. É uma universidade que não tem departamentos, essa é uma estratégia para tentar eliminar as barreiras entre as disciplinas, para que elas possam conversar entre si, e que procura dar os primeiros passos para esse mundo desconhecido, que é o mundo da interdisciplinariedade. Ela está mais... Depois da criação dessa universidade, que é caracterizada pela oferta de... Pelo fato de que o aluno, ao vir do ensino médio e entrar na universidade, ele entra necessariamente em um bacharelado interdisciplinário. Portanto, a marca da universidade é a valorização da educação geral, da formação geral, porque essa formação geral tem valor duradouro, de maneira que, com essa formação geral, a gente entende que o aluno vai ter a autonomia intelectual necessária para migrar de uma área para outra, dentro de uma grande área, como a ciência e tecnologia, ou acompanhar a evolução da sua própria área. Enfim, ele vai poder sobreviver dentro dessa dinâmica acelerada do conhecimento que caracteriza o século XXI. Agora, a partir da criação da UFABC e dos seus bacharelados interdisciplinares, esse conceito vem sendo adotado por outras universidades, principalmente universidades federais. E, de maneira que, isso está crescendo, mas eu diria que, neste momento, isso ainda tem, no Brasil, uma escala experimental, porque mais de 90% do sistema ainda está no formato tradicional. E o que não está claro, então, hoje, é qual é a escala que o nosso país deseja dar a esse, a uma, digamos, uma segunda fase pós-experimental, em que você vai adotar esse tipo de, essa forma de abordagem do ensino superior, com que tipo de escala? O sistema todo vai ter esse formato ou como que isso vai ser, não está claro ainda? E um pouco sobre como clarear essas ideias e como que as tecnologias têm impactado na educação, nós conversamos daqui a pouco. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa vai para um breve intervalo. Não saia daí! O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil-Europa está de volta e hoje nós conversamos sobre a interdisciplinariedade na educação. Professor Hélio, havíamos comentado como que ações que o governo brasileiro tem feito no sentido de alterar ou de inserir a educação nesse nosso novo cenário. Que outros desafios nós temos para que a educação no Brasil caminhe nesse século XXI, diante de todas as mudanças sociais, culturais e econômicas que nós temos? Olha, assim, talvez o principal passo foi a criação dos bacharelados interdisciplinares de uma universidade como a Federal do ABC, totalmente baseada nesses bacharelados interdisciplinares. Depois foram dados uma série de... Isso está se disseminando, tem havido apoio do governo para que outras universidades federais adotem esse mesmo sistema. Mas, em geral, as universidades já tradicionais, elas têm dificuldade de implantar, porque isso envolve mudanças no modelo institucional da universidade, com a quebra das barreiras departamentais, etc. Agora, universidades novas que estão se criando no sistema federal, têm adotado o sistema dos bacharelados interdisciplinares também, a partir do zero, combinando com um uso mais intensivo da educação à distância. Isso tem acontecido, por exemplo, na Universidade Federal do Sul da Bahia, que está sendo criada agora, tem essa proposta, o que, digamos, já contribui para aumentar a escala desse processo. Agora, eu diria que, assim, no setor privado, que tem a maior parte das matrículas no Brasil, isso ainda não deslanchou. E na Europa, professor, como que podemos visualizar esse cenário? Sim, tem um outro tipo de complexidade, no sentido que a tentativa agora de criar condições para desenvolver uma perspectiva interdisciplinária de estudo se concentra, sobretudo, na parte da pesquisa. E ainda não chegou assim tão abertamente como está acontecendo aqui na parte da didática, embora tenha algumas experiências, algumas tentativas de combinar saberes diferenciados. Na parte de pesquisa, é claro que o impacto das novas tecnologias é enorme e o uso de plataformas sempre está se tornando, de maneira sempre mais relevante, o meio com que a pesquisa, sobretudo uma pesquisa internacional e interdisciplinar, é construída. Portanto, nesse caso, o meio com que se usa condiciona as formas com que se constrói a pesquisa. No caso de Bolonha, nós construímos, já foi citado, e é um caso, eu acho interessante, embora incipiente, um projeto de grupo de pesquisa integrado que reúne pesquisadores de todas as áreas que têm um interesse comum. Especificamente, um caso de grupo de pesquisa integrado é o Brasil. Essa é a tentativa, realmente, de colocar numa mesma estrutura que não é interdepartimental por sua natureza, virtualmente interdepartimental, todos os atores interessados a um tema para que eles encontram condições também de trabalho em conjunto. É claro que um elemento que condiciona a necessidade de uma pesquisa integrada, que é a premissa da construção do saber interdisciplinar, é a crise também que reduz as condições e os meios da pesquisa. Mas eu estou confiante que o esforço que agora está acontecendo em termos de pesquisa, inclusive nos grandes programas de organização da pesquisa europeia, como o Horizon 2020, vai, em breve, depois, transformar-se e traduzir-se também em projetos didáticos interdisciplinares. O professor Helio citou a questão da educação à distância. Como que a universidade, em si, ela tem visto na educação à distância uma saída para atender essa demanda da educação do futuro, podemos dizer assim? Bom, no Brasil, a educação à distância é um instrumento, acredito que é essencial, para atingir as metas de expansão da educação superior. E o governo tem, digamos, criou a chamada Universidade Aberta do Brasil, a UAB, justamente para apoiar o sistema federal, de um modo geral, a ampliar as ofertas de educação à distância. E eu acho que isso, mais e mais, isso depende um pouco, não é uma coisa que pode ser feita instantaneamente, porque depende um pouco da capacitação dos professores e o aumento da familiaridade dos professores com esse instrumento. Mas eu acho que estamos evoluindo bem nessa direção. Ela tem conseguido bons resultados, do seu ponto de vista, professor? Acho que sim. Na Itália, essa modalidade, ela tem sido utilizada de que forma? Está sendo utilizada, eu falaria de Europa, justamente porque o problema do ensino à distância se coloca também em função dos espaços. Está sendo implementada em função também de condições críticas financeiras, como um meio suplementar. E eu acho que é muito importante criar uma mentalidade nova no ensino, que também é um objeto que é discutido na nossa mesa redonda pelo professor Ronaldo Mota. ou seja, como o próprio professor tem que se transformar em um docente. E a experiência do ensino à distância, falo também pessoalmente, transforma a modalidade didática, porque cria uma relação muito mais complexa com os alunos. Eu tenho uma experiência pessoal ministrando dois cursos à distância em Portugal, numa plataforma portuguesa do Instituto Camões. E, para mim, essa aprendizagem para criar condições didáticas boas a partir do meio, foram complicadas, mas, ao mesmo tempo, muito estimulantes. Porque se trata de definir como o mesmo saber pode ser reconjugado a partir de um meio que é completamente diferente em relação às metodologias tradicionais. E os professores têm ido nessa direção dessa capacitação para se adaptar a essa nova... Eu acho que uma boa estratégia para atraí-los é aplicar essas novas tecnologias nos próprios cursos presenciais, numa primeira fase, porque é propício. E aí isso dá uma familiaridade melhor do professor com a tecnologia, o que vai habilitar as universidades tradicionais a começar a oferecer cursos mesmo à distância. Quer dizer, é uma coisa que... não há necessidade de separar muito o ensino presencial do ensino à distância, porque é o mesmo ensino. Isso que está ficando claro. E que, portanto, são simplesmente maneiras, metodologias diferentes para oferecer o mesmo produto, que é o conhecimento, é a formação. E sobre essas metodologias do futuro, a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil e Europa vai para um breve intervalo. Fique com a gente. Estamos de volta com o Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil e Europa. Hoje, nossos convidados são o reitor da Universidade Federal do ABC, Hélio Valdemann, e o professor da Universidade de Bolonha, na Itália, Roberto Weck. Professores, comentamos sobre os desafios da educação nesse século XXI e a educação à distância se apresenta enquanto uma modalidade, uma metodologia diferenciada. Mas a grande questão é como adaptar as tecnologias dentro do modo presencial de ensino que é tido como tradicional. qual é o grande desafio? Por que ainda há algumas barreiras a serem transpostas quando queremos levar a tecnologia e até mesmo a mídia para a sala de aula? Bom, esse é um tema complexo também porque acho que tem muitas implicações que são não só de tipo empírico, mas também de tipo conceitual ou filosófico. Como usar as novas tecnologias. O primeiro elemento fundamental para mim é que as tecnologias são meios, não são um fim. E são um meio que potencializa o que já existe. Portanto, também devem ser utilizadas justamente para valorizar uma oferta que já é sólida e constituída. Portanto, isso já muda a percepção. Do ponto de vista europeu, eu acho que sempre é mais, sobretudo a presença de internet na própria organização e construção das relações didáticas se tornou uma modalidade que é útil. Há casos em que a própria internet se torna a ferramenta com que o curso se realiza. Por exemplo, em vários cursos, justamente conjugando, como o professor disse, a modalidade presencial com a modalidade à distância. Mostrando que, na verdade, a diferença é uma diferença de meios, mas não de substância. Ou seja, há cursos onde a construção, por exemplo, de um blog ou de um site ou de uma página web é o resultado, é o output de uma experiência didática. É claro que se trata de experiências que devem ser ainda promovidas. Acho que existe um problema de digital divide, por um lado, e de analfabetismo digital, pelo outro. Isso nos dois lados da relação didática, professores e alunos. Mas eu acho que a força desse meio vai conseguir realmente reduzir ao máximo essa dívida e criar condições ideais para o desenvolvimento de projetos didáticos alternativos. Como que o senhor vê aqui no Brasil? Bom, eu vejo assim, os alunos, em geral, são nativos digitais. E os professores, não. Eles são imigrantes desse mundo digital. Isso gera uma certa dificuldade transitória, na verdade. Por outro lado, a tecnologia ainda está num estágio um pouco fluido, dinâmico. Enfim, é mais ou menos assim. É como se fosse um novo tipo de livro que está surgindo agora. E as pessoas que estão mais tradicionais têm um pouco de dificuldade de se familiarizar, mas essas dificuldades vão ser superadas, acho que facilmente, justamente pelo desenvolvimento da tecnologia e a adoção e a presença cada vez maior das novas gerações que são nativos digitais. e de maneira que eu acho que não vejo grande problema. Acho que esse não vai ser o grande obstáculo. Eu tenho a impressão que no Brasil essas tecnologias têm um campo fértil para se desenvolver, justamente porque nós temos um problema de expansão do sistema. Então, acredito que eu vejo com otimismo a adoção das novas tecnologias. Agora, o que acontece é que nós não podemos nos iludir. As tecnologias não dispensam o uso, a presença do professor. E eles vão dar muito trabalho. Quer dizer, e isso significa que nós vamos, não quer, essas tecnologias não querem dizer que nós não vamos precisar de muito mais professores se a gente quiser levar essa expansão a bom termo, com boa qualidade. E as universidades, professores, elas têm caminhado na direção, pensando na formação dos futuros professores para que haja esse uso da tecnologia em sala de aula, para que haja uma mudança de papéis, um ensino que seja mais horizontal? bom, na Europa é um passo ainda que está em andamento, portanto, ainda não foi completamente realizado. Mas eu acho também que, por exemplo, falando da relação entre Brasil e Europa, o que é importante dizer é que as novas tecnologias também reduzem as distâncias entre as duas partes. O problema se torna toda a tecnologia que está por volta da tecnologia. A tecnologia é uma tecnologia linguística, ou seja, qual é a língua que é usada no ensino? Isso é importante, porque o acesso também a fontes que são hoje amplíssimas. Hoje, a grande novidade é que a internet proporciona os arquivos que seriam, de outro modo, em outros tempos, acessíveis só através de longas pesquisas. Portanto, todo o potencial do acesso possa ser realmente aproveitado. e, para esse fim, tem obstáculos. Tem obstáculos que são concretos, são de dívida digital por um lado, mas também de aprendizagem linguística, de habilitações que se adquirem na própria prática de recodificar a pesquisa com as novas tecnologias em relação aos leis dos médicos. Portanto, eu acho que é um problema global, tem a ver com vários fatores, a interdisciplinaridade é um desses, mas há uma transformação paradigmática em andamento que não sabemos exatamente para onde vai levar. Por isso que projetos de cooperação, projetos de redes, projetos institucionais também que procuram diálogos no pano de fundo das novas tecnologias podem encontrar realmente um campo fundamental de ação. A formação de professores aqui no Brasil, a defesa de uma educação continuada também favoreceria esse cenário, professor? É, sim. Eu acho que, só que no Brasil, diferentemente, acredito, da Europa, é que o grande gargalo do ensino superior não está no ensino superior, mas está no ensino médio ou antes do ensino superior. Na educação básica. Na educação básica. Então, a nossa maior urgência seria a formação de professores para esses níveis básicos e isso depende de ter, de criarmos uma carreira mais atraente. Enfim, os jovens hoje não estão motivados para serem professores no ensino básico. A quem cabe motivar esses jovens ou motivar os velhos professores para continuarem na ativa? E também os próprios jovens que estão, alunos do ensino médio, também estão desmotivados. Quer dizer, há uma necessidade também de, ao se usar novas tecnologias, também se pensar no currículo. Tem uma oferta educacional mais atraente para esses jovens. e isso é, bom, para, aqui no Brasil, o Ministério da Educação, as autoridades educacionais, elas estão preocupadas. Agora, você tem uma separação no Brasil que acho que é um pouco nociva, que diz que a responsabilidade pelo ensino superior é da União e a responsabilidade do ensino médio é dos Estados. e essa separação de responsabilidades é nociva, porque, na verdade, é o sistema todo que deveria funcionar. E, quando você separa essas responsabilidades, você não, ninguém é responsável pelo sistema como um todo. Isso é ruim. E aí, pensando nessas responsabilidades, qual seria o papel do professor do futuro? Já que ele continua sendo indispensável. Eu acho que o professor do futuro é um bom professor. É o professor do passado, mais atualizado do ponto de vista dos meios. É muito importante não confundir que as tecnologias não são os fins, mas são realmente um meio que valoriza a preparação do professor. E, portanto, acho que continua sendo no centro da cena didática o professor apaixonado, motivador, que conhece bem a sua disciplina e que tenta transmitir o conhecimento através de meios que são não simplesmente a relação direta da sala de aula, mas, além dessa, pode ser enriquecida com outros meios, como blogs, chat, site, ou modalidade de ensino à distância. O que esperava do professor brasileiro? Olha, eu acho assim, a responsabilidade do professor vai mudar um pouco, assim como mudou quando surgiu o livro. Antes do livro, na verdade, já havia o professor, mas não tinha o aluno, tinha o discípulo. Quer dizer, o professor era o mestre, o professor-aluno era o mestre-discípulo. Então, o professor ensinava o que ele sabia. Com a invenção do livro, o professor passou a ser isso também, mas ele é também a pessoa que ajuda o aluno a ler o livro. O aluno sozinho, só poucos alunos conseguiriam ver o livro. agora, o professor vai ser aquele indivíduo que ajuda o aluno a ler a internet que está à disposição dele. Isso é um grande desafio, porque a internet tem muito mais ofertas, coisas para serem, que sejam oferecidas aos alunos do que um livro. É uma biblioteca, na verdade. Então, o professor adquire essa função de guiar o aluno dentro desse oceano de informações para uma determinada proposta educacional. Professores, gostaria de agradecer a presença de vocês para discutir um assunto que é tão importante para a sociedade, seja ela brasileira, ou europeia, para o nosso mundo. Muito obrigado. O Diálogos Especial Instituto de Estudos Brasil e Europa fica por aqui. Na próxima semana, continuamos a discutir as perspectivas para a educação no século XXI. Até mais. Legenda Adriana Zanotto